Tranquilo e calmo, é a sensação dessa eleição. O Papai Noel Azul conquistou os quatro cantos da cidade. É mais um nome que temos para renovar na Câmara Municipal de Goiânia. Gilson Carosso, 19450. Esse é o número que você deve pesquisar antes de votar. E com certeza você vai concluir que é um grande nome, tem grandes projetos, grandes ideias para levar para a Câmara Municipal. É mais uma das minhas recomendações. Eu lamento muito só ter um voto.